Então pessoal, nesse vídeo eu vim esclarecer de uma vez por todas o porquê que não teve aniversário do Roblox até agora, não vai ter item grátis? Bom, nesse vídeo você vai descobrir, eu quero pedir desculpa porque eu fiz esse vídeo aqui, falei que era no dia 27 de agosto Só que galera, eu não errei, mas errei também, então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem certeza do dia que é o aniversário do Roblox Pra vocês ficarem mais de boa aí, né? Eu vou gravar o vídeo quando os itens chegarem, tá galera? Então fique de boa, então bora lá Eu corrigi aqui, porém muita gente não percebeu e ficou falando, falando, mas beleza, então bora corrigir aqui e pra você saber mesmo o dia que é o aniversário do Roblox Bom galera, aqui tem um Twitter oficial do Roblox, no dia 27 de agosto de 2018, eles anunciaram aqui então o aniversário de 12 anos Ou seja, teve um código que você ganhava, então olha só, aqui então no dia 27 de agosto de 2018, né? Eles comemoraram aqui então galera, o aniversário de 12 anos, tá bom? Então beleza Agora no aniversário de 13 anos galera, já mudou, olha só, o dia que foi, foi no dia 3 de setembro de 2019, tá vendo? Então tá, então o aniversário do Roblox galera, pode acontecer entre o dia 27 de agosto até o dia 3 de setembro, tá bom? Já vou mostrar pra vocês, então a qualquer hora pode anunciar algum item grátis ou tal, então é entre essa data, entre dia 27 de agosto a dia 3 de setembro É garantido que a gente já vai ter uma resposta, tá bom? Então beleza Agora como vocês podem ver aqui ó, como vocês estão vendo aqui, então é dia 3 de setembro de 2019, eles anunciaram o aniversário No dia 5 de setembro de 2019, eles anunciaram um item, no dia 6 de setembro de 2019, anunciaram o segundo item No dia 7 de setembro de 2019, anunciaram o terceiro item galera, e no dia 8 de setembro de 2019, anunciaram o quarto item E aqui, o último item né, então é no dia 9 de setembro de 2019, eles anunciaram então o quinto item, o quinto item gratuito tá galera Aí você fala, mas tá, você falou que aqui tá mostrando né, que é dia 27 de setembro, só que galera, como vocês podem ver aqui É uma data de 2004 galera, ou seja, essa data não é a data oficial do lançamento do jogo A data oficial do lançamento do jogo, é no dia, o dia não tem aqui, mas é em setembro de 2006 Ou seja, galera, se for de 2004, galera, então o Roblox teria 16 anos Mas só que estão comemorando o aniversário, na verdade o 14º aniversário Ou seja, então galera, para comemorar o 14º aniversário esse ano Então tem que ser em 2006 né galera, aí vai fazer então 14 anos que o Roblox foi lançado, tá bom? Então ou seja, galera, até dia 3 de setembro, que daqui a algum dia, a gente vai ter a confirmação realmente aí do Roblox, do aniversário deles Então a qualquer hora pode acontecer isso, mas até o dia 3 de setembro a gente, certeza que a gente vai saber alguma coisa, tá bom? Agora em questão de itens, vai ter itens ou não? Galera, até onde eu sei, vai ter pelo menos um item gratuito do aniversário do Roblox Então pode ficar tranquilo, porque até onde eu sei, pelo menos um item eles vão mandar para comemorar aí o aniversário do Roblox, tá bom? Então não precisa se preocupar, não precisa ficar procurando, que na hora que aparecer eu gravo o vídeo falando para vocês dos itens e tal Eu espero que tenha esclarecido vocês, eu peço desculpa, tá galera, porque eu não expliquei muito certo Eu vi a notícia e quis gravar bem rápido, tá? E eu não fui pesquisar muito, porque as fontes que eu pesquiso são fontes seguras Só que, né galera, eu não pesquisei um pouco mais, né? Aí eu acabei me confundindo em questão dessa data que eu fui procurar aqui no Google, né galera? Só que eu não prestei muita atenção Então peço desculpa Então sim galera, o aniversário do Roblox pode comemorar até o dia 3 de setembro, é a data oficial Mas até esse dia pode já vir código ou item gratuito, tá bom? Então não se preocupe, que assim que eu tiver informações ou os itens grátis mesmo, eu vou gravar Então é só você se inscrever para você receber o conteúdo aí em primeira mão Que eu sempre gravo, tento gravar aí sempre em primeira mão para vocês, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, se você puder me ajudar a deixar aquele like Se inscrever no canal, compartilhando, tá certo? Vai ali no canal, tem vários vídeos ensinando como ganhar item grátis É um canal muito top de eventos, beleza? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, nós se vemos então no próximo vídeo